César Gomes é o maior colecionador de camisolas de jogadores de futebol em Portugal. Eu penso que faltam-me duas ou três para setecentas. O pontapé de saída para a coleção aconteceu com uma camisola do Clube do Coração de César Gomes. Foi uma brincadeira, comecei há uns quinze anos com o meu amigo Francisco Correpaio do Marítimo. Quando deu-me uma camisola num jogo que foi, eles vão ver o Marítimo à final. As camisolas de várias cores simbolizam dezenas de clubes e seleções. Umas mais difíceis do que outras para alcançar. A da Ronaldo do Real Madrid. Como vocês sabem, não é fácil chegar a Ronaldo no Facebook, no telemóvel, não se chega lá. Esperei um ano e meio para conseguir essa camisola. Na coleção também está a camisola de Eusébio. A estratégia para conseguir camisolas fica em parte no segredo dos deuses. Eu uso dos meios. Um não vou dizer. O outro, através do Facebook, você para andar atrás do homem, ele diz, este gajo é muito chato. Pronto, vou levar a camisola. Quase todas as camisolas chegam de borla, mas algumas obrigam-o a qualquer coisinha em troca. Aliso, já arranja-me um bolinho de mel. Não estamos aqui a falar no valor do bolo. Há um jogador do Benfica que há 12 anos dava uma camisola, mas ele pedia uma grafinha de pões. Não vou dizer o nome, mas pronto. A coleção está por estes dias no centro cívico do Estreito de Câmara de Lobos e já foi visitada por um grande maritimista. Sobretudo uma coisa de muito louvar, que é uma iniciativa privada que não andou dependurada em ninguém e viveu só da boa fé que as pessoas depositaram no colecionador. Por isso, ele está de parabéns. De todas estas camisolas, qual é aquela que gostaria de vestir? Uma qualquer do marítimo. Camisolas de jogadores de futebol, uma coleção que começou numa brincadeira, mas que já ultrapassa fronteiras.